Olá a todos e todas, eu sou Fernando Binder, sou professor de História da Música da Escola Municipal de Música. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a vida e a obra de Josquin Depré, um dos músicos mais importantes do Renascimento e que completa 500 anos de morte agora, no dia 27 de agosto. Em vida, Josquin já era reconhecido como um músico importante, mas a sua reputação de gênio só veio depois da sua morte. Isso era algo novo, sem precedentes. Os músicos daquele período não eram cultuados ou reverenciados dessa forma. Josquin chegou a ser comparado a Michelangelo. Martinho Lutero chamava de o senhor das notas. Essa fama se explica, em parte, por uma invenção, uma novidade tecnológica, a impressão musical por tipos móveis. Até então, a música era guardada ou na memória das pessoas e transmitida oralmente, ou era escrita à mão e circulava em papel e manuscritos. A impressão musical permitiu a reprodução mecânica das partituras. As cópias eram produzidas rapidamente e em grande quantidade. E isso facilitou a circulação da música impressa. As partituras chegavam a lugares mais distantes e alcançavam um público muito maior. E nada revela mais essa impressionante reputação de Josquin Dupré do que as obras que ele não compôs. Seu nome ajudava a vender. Josquin foi o primeiro músico vítima de pirataria na história da música. E o que a música de Josquin possuía? O que impressionava tanto os seus contemporâneos? Virtuosidade técnica, riqueza polifônica, obras como a Missa L'Homme Armée Super Voices Musicales, tem artifícios contrapontísticos de fazer inveja a bar. Também impressionava em sua música a variedade de texturas, o equilíbrio entre as vozes e, sobretudo, a aliança entre música e texto poético. Os motetos Misererimei, Ave Maria Virgo Serena e Nympho de Bois mostram como a música poderia expressar e representar ações e sentimentos. Dessa forma, as obras de Josquin encarnavam os ideais do humanismo, um movimento filosófico e artístico que caracterizou o Renascimento. A música deveria comover, a música deveria convencer, a música deveria persuadir. Se você quiser saber mais sobre impressão musical ou conhecer as obras que eu citei, olhe os links na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima! A música deveria ser um movimento filosófico e artístico e artístico e artístico e artístico e artístico e artístico. A música deveria ser um movimento filosófico e artístico e artístico e artístico. A música deveria ser um movimento filosófico e artístico e artístico e artístico e artístico.